Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Amado ouvinte, iniciemos nossa manhã de domingo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O domingo é para nós um dia muito especial, pois lembramos a Páscoa do Ressuscitado que vive no meio de nós, nós cristãos somos confortados pelo poder da graça. A graça que é a ação do Deus Uno e Trino em nós. A graça que é esse poder invisível de Deus, que o Espírito de Deus opera em nós em diversas circunstâncias da nossa vida. Devemos ser homens e mulheres cheios da graça divina, corações abertos aos ditames de Deus. A estas mensagens que o Senhor põe dentro de nós, na força do Seu Espírito, para que nós possamos operacionalizar a nossa vida segundo a vontade dEle. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está despertando nesta manhã, já tendo no coração esse desejo grande da Eucaristia, essa vontade interior que te motiva ir ao altar de Deus para receber Jesus na Eucaristia. Mesmo que o seu corpo pesado, mesmo que a sua matéria humana tenta te puxar para não ir, mas você vai dizer dentro de você mesmo, quem me governa é o Espírito de Deus, e não a carne que me leva tantas vezes a sucumbir-me. Peça essa graça, prezado ouvinte, de ser uma pessoa livre e fiel em Jesus, livre das amarras deste mundo que quer nos colocar na esteira da vaidade, do apego, da prepotência, da mentira e de tantas coisas escusas que nós precisamos nos livrar delas com toda a força do nosso coração. Oro por você nesta manhã de domingo, pela sua família, a fim de que o seu lar seja vitorioso, um lar carregado de amor, de esperança, de vitória, um lar cheio de Deus, onde se sente a presença de Deus na união da família, na oração, nas disposições de viver muito bem já na terra, as graças dos céus. Como é triste saber notícias de famílias que não estão bem, de famílias que começaram no altar, no matrimônio cristão, mas que hoje não estão bem, porque o mundo foi entrando, o mundo foi estragando, o mundo foi deteriorando as relações do esposo, da esposa, dos filhos e quebrando toda esta beleza e harmonia que o Senhor nosso Deus dispõe aos nossos corações. Ouvinte, amigo, o domingo é um dia de vitória. Se o seu matrimônio não está bem, tente os dois à missa, tente uma confissão, tente uma direção espiritual, rezem juntos. Não há razão para você maltratar a sua esposa, nem você, esposa, maltratar o seu marido. Deus não destinou vocês dois a esta situação de ingratidão a Deus por alianças tão abençoadas que Ele colocou em seus dedos, em suas mãos. Não deixe o seu matrimônio morrer pela falta de Eucaristia, pela falta de Deus. Não deixe que os negócios, a quebradeira econômica, as dificuldades econômicas, atrapalhe o amor na sua família. Deus é maior do que todas as situações angustiosas que o mundo nos faz viver nesse tempo de pandemia, de peste chinesa. Não deixe, prezado ouvinte, que o seu interior seja corrompido pelos sofrimentos da vida. Lembre-se, a família é a base. Lembre-se, uma separação é uma tristeza, é uma dor muito grande para o coração do casal que leva aí 20 anos para superar isso e os filhos que nunca superam. Deixe que Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do Brasil, estenda o manto protetor dela sobre a sua casa e peça essa graça. Eu quero a santidade do meu lar. Não abra mão disso. Você, esposo, você, esposa, peça essa graça. Qualquer de vocês dois esteja andando na senda do pecado, da ingratidão, trazendo a energia negativa para dentro do seu lar. Mude o rumo. Peça essa graça de caminhar na luz do Deus único e verdadeiro e salve a sua família. Salve o seu lar. Não coloque o seu coração nas coisas mundanas porque elas só podem trazer uma coisa para a sua vida, o vazio e a dor. Vamos à palavra de Deus. A segunda leitura da missa de hoje é da carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 4, 12 em diante. Diz-nos o apóstolo Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra, eu quero que você vá hoje à missa e escute essa palavra, medite esta palavra, mesmo que o padre não use esta passagem para a pregação, mas não deixe de meditá-la no Santíssimo Sacramento. É uma palavra muito bonita. São Paulo nos dá a chave da compreensão para este momento. Aliás, a Bíblia Sagrada é sempre uma resposta às nossas alegrias e aflições. Eu sei que tem muita gente aflita, gente que perdeu o que tinha durante esta pandemia. Empresas que foram fechadas, sofrimentos e mais sofrimentos, e a gente vence esses tormentos como? Com a graça de Deus, tendo a humildade de deixar a graça de Deus agir e nela você encontrar os caminhos, as moções que Deus quer te dar para recuperar a economia familiar, para recuperar o que perdeu. Lembra-se de Jó, que na obediência a Deus perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E em razão da sua fé, da sua entrega, a graça divina agiu na vida dele e tudo que ele perdeu, esposa, filhos, bens, voltou. Quem confia no Senhor vai adiante. E nós precisamos aprender com humildade a viver na fartura, mas também na penúria. Não vamos colocar os bens materiais que perdemos como se eles fossem a única tábua de salvação para nós. Não é. Você pode ter tudo e não ter nada de Deus no coração e você pode ficar sem tudo e receber o tudo de Deus no seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Consagre os seus negócios, suas crises, suas dívidas a Deus. Abra o interior a uma profunda humildade e a força do alto vai mover o seu coração a sua vida para o real sentido da existência. Fique com o Senhor e que este domingo seja um regador divino de graças no canteiro da sua alma, da sua família, dos seus negócios e do seu futuro assim seja. Pai de amor, Deus de bondade, fica conosco. Toca, Senhor, o coração do ouvinte e ora comigo nesta manhã de domingo. Abençoa sua vida, sua família. Toca, Senhor, o coração tão angustiado, triste, desolado em razão de tantas provações. Pai, que a força da graça do teu divino Espírito que brota do teu coração e do coração do teu filho Jesus na cruz possa escorrer como o rio de água viva na vida do ouvinte do programa oração da manhã. Que todos possam receber essa força. Toca, Senhor, o coração do sacerdote, do padre, do bispo, do religioso, do diácono, da religiosa. Toca, Senhor, o coração do pai e da mãe de família. abençoa os filhos. Enche-nos de santa esperança. Pai Santo, nós queremos do interior desta nuvem espessa que o mundo vive contemplar a sua luz que perpassa todas as escuridões deste mundo. Esta luz, Senhor, eu a quero no meu coração e no coração do ouvinte que ora comigo nesta manhã. fica conosco. Que este domingo, Senhor, seja para nós luz de esperança, luz de fé e luz de caridade. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, seja abençoado o seu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã na solenidade Nossa Senhora Aparecida, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã